Olá amigão de esporte, olá fã do futebol. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Bora falar desse Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista teve mais duas rodadas nesta quarta-feira. Vamos a elas? Competição que começou no domingo com o jogo da quinta rodada que foi antecipado por conta da presença do Palmeiras no Mundial de Clubes. No domingo, o Palmeiras bateu o Novo Horizontino por 2 a 0. Mas na primeira rodada, aí estão os resultados na sua tela. Em Ribeirão Preto, o Botafogo empatou em 0 a 0 com o Santo André. Na sequência, o Corinthians não passou pela boa ferroviária e empatou em 0 a 0 com o protesto da torcida corintiana. No clássico do ABC paulista, o Água Santa perdeu para o São Bernardo, atual campeão da Copa Paulista, competição do segundo semestre para os clubes do interior de São Paulo. A Inter de Limeira, e aí já estamos falando no jogo desta quarta-feira, empatou em 0 a 0 com o Peixe. Resultado bom para o time de Limeira, campeão paulista de 1986. Não bom para o Santos, não. Torcida também não gostou do resultado do Peixe, que não fez uma boa partida no estádio Major Levi Sobrinho. Já Itu Novelli Júnior, campeão da Série C do Campeonato Brasileiro do ano passado, bateu o Grêmio Novo Horizontino por 2 a 0. Novo Horizontino, portanto, já tem duas derrotas. É o único time com duas derrotas nessa competição Novo Horizontino do bom treinador Léo Condé. E o Verdão passeou sobre a Macaca, ganhou de 3 a 0. Fraco o time da Macaca nesse primeiro jogo, hein? Que peste ter jogado com todo o poderoso Palmeiras, mas a Ponte Preta tem que ficar ligada nessa competição. Não foi legal, não. E nessa quinta-feira tem Mirassol e o Red Bull e Guarani São Paulo. Esse jogo terá transmissão do YouTube. Não é para você aí que não tem TV por assinatura. Vale a pena você ficar de olho, porque esse jogo será gratuito. Esse jogo terá transmissão do YouTube. Fique ligado. Hora de dar uma olhada agora na classificação do Paulistão 2022. Lá no grupo 1, o Corinthians tem um ponto. A Inter de Limeira também tem um ponto. O Água Santa tem um ponto e o Guarani ainda vai jogar. Não é ali isso. A gente só mexe. O Água Santa vem para terceiro lugar. O Guarani, que tem um jogo a menos, enfrenta o São Paulo. Vamos dar uma olhada no grupo 2? O grupo 2 está para você assim. Um ponto tem o São Bernardo. Vamos lá. São três pontos o São Bernardo. É o líder da competição. Ferroviária tem um ponto ganho. O São Paulo um jogo a menos e o Novo Horizontino já perdeu os dois jogos. Vamos lá para o grupo 3? Grupo 3, o Campeonato Paulista. Atenção. O Palmeiras tem seis pontos ganhos e tem dois jogos. O Ituano tem três pontos, porque ganhou, não é? E tem apenas um jogo. E o Botafogo SA de Ribeirão tem um ponto e apenas um jogo. O Mirassol tem um jogo a menos. E o grupo 4? Atenção. O grupo 4, Santo André, que empatou em Ribeirão Preto, tem um jogo e um ponto. O Santos tem um jogo e um ponto. A Ponte Preta não tem nenhum ponto e um jogo. E o Bragantino, não é? Que não jogou ainda zero ponto. Aí está a classificação. Só volta no grupo 1 para mim, Vini, por favor, para a gente ratificar aqui, não é? Santo André e Santos são os líderes com um ponto e nenhum ponto o Guarani e o Água Santa. Tá bom? Em Ribeirão Preto, a notícia é de que o Botafogo volta a liberar o setor de cativas enumeradas. Essa área que você vai ver aí não é ocupada há mais de dois anos. Desde que a pandemia se instalou, o estádio Santa Cruz e um pouco antes já não usava esse setor aí, que é o setor de camarotes de cativas do estádio Santa Cruz. Torcida que tem cativa, torcida que tem camarote. Ficou bem feliz com esta informação. Mas esse espaço será liberado apenas no jogo contra o Corinthians, 8ª rodada, no dia 20 de fevereiro. São essas as informações do plantão esportivo WSports para você. E amanhã, às 11 horas da manhã, tem o programa WSports News no Facebook, no YouTube, na Twitch TV e também nas rádios como Rádios Net e outras plataformas de rádios pelo Brasil. Até amanhã! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri